Pascal, o matemático do século XVII, alertava, o rei vive rodeado de pessoas que só pensam em divertir o rei e impedi-lo de pensar em si mesmo, porque se pensa em si mesmo, é infeliz, por mais rei que seja. O meu convidado pagou um preço alto por furar a bolha de um rei. O autor de Roberto Carlos, em detalhes, foi censurado, viveu uma batalha desigual na justiça e, 15 anos depois, publica uma nova biografia de Roberto, o historiador, jornalista e escritor Paulo César de Araújo. Bem-vindo, Paulo. E você aí fala com a gente na hashtag Provoca. Ô, Paulo, parabéns pelo livro, aliás. Obrigado, cara. Olha o livro, livro de 900 páginas, Roberto Carlos, outra vez, volume 1, daqui a pouco eu quero falar bastante dele, mas antes eu quero apresentar para o público da TV Cultura, Paulo, o pesquisador incrível da música popular que é você. Eu, por exemplo, sou fã desse Eu Não Sou o Cachorro, Não. Meu primeiro livro. Que maravilha. Música popular, cafona e ditadura militar. Eu diria que isso daqui é uma enciclopédia para quem quer realmente conhecer a música popular brasileira. Quando que te atraiu esse assunto, Paulo? Marcelo, bom, primeiro dizer que é uma alegria estar aqui com você, nessa conversa, nesse debate, com alguma provocação, claro, faz parte do tema. Mas essa ideia aí, Marcelo, é o seguinte, eu fui criado no interior da Bahia. Infância ali, final dos anos 60, 70, não tínhamos televisão em casa, não tínhamos toca-disco, mas havia o rádio, o rádio sempre ali na sala, né? Minha mãe assistindo aos programas evangélicos, que já existiam bastante na época, e eu atento aos cantores do rádio. E os cantores do rádio, naquela época, além de Roberto Carlos, que tocava o dia inteiro, eram exatamente esses cantores chamados bregas. E aí, mais tarde, quando eu me interessei pela história do Brasil, e particularmente pela história da música brasileira, eu constatei uma exclusão. Eu constatei que esses artistas que eu ouvia no rádio, que, enfim, o meio social, onde eu ouvia os amigos, os vizinhos, que o povo brasileiro ouvia, não estava representado nos livros de história, no próprio debate sobre música brasileira, era sempre assim, Tropicália, Bossa Nova, Jovem Guarda, ok. Daí, portanto, eu tive uma motivação afetiva, eram os artistas que eu ouvia e que eu ouvia bastante, e uma motivação intelectual, para entender por que a exclusão e, fundamentalmente, que produção foi essa? Como a intervenção, o que eles provocaram? Tem um detalhe ainda que está no seu livro, inclusive no subtítulo, que eles eram perseguidos pela ditadura, mas os citados eram sempre o Chico, o Caetano, claro, que eram perseguidos, o Milton, o Nascimento. Por que essa história ficou invisível? Analisando a história do Brasil, a gente percebe que o país, como você sabe, é a desigualdade, é a marca. E essa desigualdade social não se expressa apenas na divisão do bolo econômico, dos benefícios econômicos, ela também se expressa no campo da memória. Então, aqueles que escreviam livros, aqueles que pesquisavam, aqueles que cuidam de museus, eles pertencem a uma classe média tradicional brasileira que não tinha maiores interesses por esse tipo de música, não tinha intimidade com esse tipo de música, que tinha um certo preconceito, porque essa era a música das empregadas, essa é a música ali do porteiro, porque a memória a gente sabe que é coletiva, isso aí já é um clássico também do pensamento social, a memória, nós lembramos daquilo que somos lembrados. Ninguém falava da censura aos cantores bregas, eles próprios se esqueciam disso. Eu pegava uma música que eu estava aqui com a letra, já tinha pesquisado no Arquivo Nacional, estava com tudo na mão, falava assim, o Daí José, você lembra dessa música? É, uma música minha. Por que essa música não entrou no disco? Ah, Paulo, você sabe, o artista grava 20, 15 músicas, mas na hora de colocar no disco, colocam só 12, então sempre ficava de fora. Falei, essa música não entrou daí, porque ela foi vetada. Aí ele falava, é mesmo, rapaz? Olha, olha só. E aí essa grande função da história, como já dizia Eric Robesbaugh, função do historiador, Fazer Lembrar. No livro O Réu e o Rei, você conta de detalhes, de encontros que você teve com os vários artistas e tudo mais, além do Roberto, teve algum outro que você não conseguiu encontrar ao vivo? Sim. Quem? Ah, como eu tentei. É. O nosso querido, genial, o nosso... Jorge Benjor, né? Acho que muita gente quer saber o processo de criação desse disco e se você acredita nos deuses astronautas e na agricultura celeste. Acredito, acredito muito, eu queria dizer que esse foi, pra mim, esse é um dos meus melhores trabalhos. O Jorge Benjor. Figura complexa, e não foi por falta de apoio, quero dizer pra você que o Jorge Ben foi uma caçada, né? Ele é liso, ele escorrega. Liso. Eu e os meus colegas todos da PUC, nós formávamos uma turma de fãs de Jorge Ben, então nós íamos aos shows, íamos aos... Enfim, onde ele estava, a gente estava junto. E o Jorge Ben não teve... O Tim Maia chegou a ligar pra ele, isso que foi sensacional. O Tim Maia servindo ali de ser o produtor. Produtor, a gente falando, vem aí, você, Paulo, a gente, eu falei, falta entrevistar o Jorge Ben, para aí, pegou o telefone, ô, Tim, ô, 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 Jorge, tô aqui, pá, chegou nada aí. Nem com a carteirada do Tim. O Tim você conseguiu. Marcou e ele estava lá. Bom, depois da décima, né? Ele marcava nove horas da manhã. Você acredita nisso? Ligava, pô, tinha a primeira vez que eu liguei, porque eu não tinha, na época, não tinha tele... Quer dizer, não tinha... Celular. Não tinha celular. Era aquela ficha de orelhão. É. Lá na faculdade, a gente colocava a fichinha e ligava. Alô? Oi, não. Pô, tinha aqui o Paulo Sérgio, estudante da... Ah, amanhã, nove horas. Aqui, na barra, tal, deu o endereço. Nove horas da manhã, estávamos lá. Tocava nove e vinte, nada, nove e quarenta, dez horas, nada, nenhuma resposta. Falei, poxa, queria o quê, né? O cara fura com a TV Globo, fura em chuva. Ia ser pontual com um grupo de estudantes da universidade. No outro dia, eu ligava para o Tim Maia, como se nada tivesse acontecido. Ô, PC, amanhã, nove horas. Amanhã, nove horas novamente. O que nos restava? Ir ao encontro de Tim Maia. Claro. E assim se passaram uma, duas, até que um dia ele nos recebeu. E aí foi um encontro maravilhoso, né? Porque Tim Maia, aí surgiram outras, eles nos chamavam para os shows. Teve um dia, Reza a Lenda, que ele não foi, mas deixou um presente para vocês. Exatamente. O que que era? Presente? Numa dessas visitas matinais, o Tim Maia, ele falou que não podia receber, mas desceu o rapaz. Ele ia receber depois, mas enquanto vocês esperam, o Tim mandou esse pacote aqui de maconha para vocês se divertirem aí enquanto ele recebe. Ele colocou lá o... E a turma olhou assim, demos aquela gargalhada. Eu vou te contar. Isso é Tim Maia. É um anfitrião, né? É um anfitrião muito generoso. Legal. Estamos aqui. Tim Maia, o cantor que mais comparece a shows no Brasil. E a programas de televisão. Essa é a banda Vitória Ré, gente. Na rua eu lá. Banda Vitória Ré. Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Dos seus entrevistados, quem te surpreendeu mais? Vários me surpreenderam, né? Carlos Imperial me surpreendeu Enfim, mas eu acho que João Gilberto Foi algo Mais que surpreendente, né? Enfim, porque eu não podia imaginar Eu ligo pra João Gilberto Pra mais a menos, humildemente Pedir uma entrevista Liguei uma vez, estava ocupado O Tim Maia já tinha avisado Olha, João Gilberto não é uma pessoa, é um telefone Ele ficar horas, né? No telefone E eu entendi, realmente Porque era difícil você conseguir a linha, né? Estava sempre ocupado Mas pra mim, mais que um telefone Ele se tornou um orelhão Porque quando eu consegui falar com ele E aí ele Paulo, tal, você está aqui Você é da Bahia? E aí começa Você está fazendo o que no Rio, Paulo? Eu vim aqui trabalhar E sua mãe faz o que? E seu pai? E aí ele começa a me entrevistar Ficamos ali uns 40 minutos Ele perguntando sobre o meu pai Sobre a minha mãe O que eu estava fazendo O que eu pretendia É isso, João Gilberto E quando eu falei que eu estava Vários anos sem ver meu pai Não, isso não pode Um filho não pode Ah, e o João Gilberto que te... Sim, ele falou Um filho não pode ficar assim tanto tempo Ele que te instruiu a procurar seu pai Ele me influenciou Ele me influenciou também E totalmente diferente daquela imagem Que a gente tinha a imagem do João Cisudo, recluso Que nada Quando você encontra ele pessoalmente É o totalmente descontraído Divertido, né? Ao ponto de fazer sapateado no meio da sala, né? Você imagina aquela cena João Gilberto sapateando Ah, Jane Kelly fazia assim O outro assado, enfim Eu estou chegando de uma viagem Muito longa Cansado Sem dormir há um mês Peraí Não, não, não Não faz que eu vá embora, hein? Ô Paulo, vamos ver O que o pessoal tem para te perguntar Olha aqui Diego Mascate Você teve algum desafeto Ou problema com algum historiador Ou pesquisador acadêmico Quando lançou Eu não sou cachorro não Que aponta uma crítica Narrativa hegemônica Da música brasileira? Não, eu só tive Quer dizer, eu não tive problema nenhum Mas alguns Pesquisadores, né? Ficaram incomodados Por quê? É, pela crítica que eu faço, né? Alguns deles A crítica da hegemonia De uma visão única De uma visão De uma visão única De uma visão excludente Autoritária Que excluiu um vasto segmento Da música brasileira Eu faço essa crítica direta E eu faço Eu não faço uma crítica genérica Eu dou nomes Eu não tenho essa coisa Eu não gosto daquele negócio Um certo historiador Não, o historiador tal Fez isso O historiador hipster Fez aquilo Eu dou o nome Tem uma lacuna aí Que é o Nelson Nedi Mas tudo passa Tudo passará E nada queda Nada quedará Só se encontra La felicidad Quando se brinda É o coração Dá uma ideia Do quanto que o Nelson Nedi Foi importante na música Eu diria latino-americana Fenômeno, né? Um fenômeno Basta dizer que Gabriel Garcia Marques Era o cantor Um dos cantores preferidos Aliás, isso causava A maior surpresa Quando ele chegava aqui no Brasil Nos programas de entrevista E aí O que você gosta? Ah, eu gosto de Nelson Nedi Música brasileira Nelson Nedi E a intelectualidade Não estava pronta Teve um programa Que o próprio Chico Fez essa pergunta E o Chico É perplexo Mas contam que você É isso? Ele falou Sim, Chico Eu gostaria de gravar uma música Se possível Composta por você também Mas cantado pelo Nelson Nedi Que maravilha Então o pequeno Jiguente da canção Então ele começa aquela carreira Ali no final dos anos 60 Cantor e compositor Não era só um intérprete Como novamente Aqueles cantores de voz Costumam fazer Inicia essa carreira Faz um sucesso internacional Logo no início Internacional Absurdo Las Vegas Tudo aí Colômbia México México Era Deus Nesses lugares Certamente Então foi uma artista Foi uma voz E sempre E eu quero dizer E eu quero dizer para você também Marcelo Dessas entrevistas todas Que eu fiz Desses artistas Que eu entrevistei Posso dizer para você Que foi um dos mais Inteligentes artistas Que eu encontrei Na música brasileira Sagaz Sacações Enfim Tiradas Consciência total Do que ele fazia Consciência total Do lugar dele Da importância dele E era um homem Muito sedutor Muitos amores Paixões Estraçalhadas E tudo retratado Nas canções Nas letras Né Só não se encontra Na felicidade Quando se brindar Quando se brindar Vamos ver o que tem No celular Da enciclopéria Da música brasileira Atualmente Eu estou ouvindo muito João Gilberto O disco amoroso Que é um disco Que eu não me canso De ouvir É uma perfeição Vem nós dois Vamos tentar Só um Novo Pode a saudade Apagar Estava ouvindo também Trilhas de Eni Morricone A trilha de Era Uma Vez No Oeste Por exemplo Maravilhosa A música que remete ao meu período Ao período da minha infância Da minha adolescência Uma infância muito pobre Mas Um sentimento de felicidade Com a vida E na sua infância Tem uma cena Que você vai Num show do Roberto E não consegue entrar Você é criança 11 anos Por que que você não entra? Porque eu não tinha o dinheiro A minha mãe nesse dia Eu me lembro Ela me deu banho Botou a roupinha de domingo Aquela roupinha que eu só usava No domingo Deu o dinheiro Que só dava pra ir e voltar Falou Meu filho Se você não conseguir entrar Volta imediatamente pra casa Então eu fui assim Com a cara e a coragem Você foi pra ver O que que ia acontecer O que ia acontecer Cheguei lá Aquela fila As pessoas entrando O estádio Lomanto Júnior O Lomantão Quando eu ouço assim Um corre-corre do lado Num portão lateral Era Roberto Carlos Chegando no Galaxy Portão Eu corri lá Um monte de criança Correndo Aí o carro passou assim Roberto Todo mundo gritando lá E quando estava Fechando o portão O senhor de Terno Azul Falou Ei garotos Vem aqui todos Eu falei Puxa que sorte Na última hora Eu vou entrar Correr Quando eu fui passar Não, você não Você pode pagar Porque eram os garotos Que ficavam ali Descalços A maioria negros E você estava todo vestidinho Roupinha de domingo Meu Deus A roupinha tirou E o cara passou ali E eu fiquei ali de fora E só lembro daquele som Quando começa o show Aquele vento que sopa Sabe aquela coisa que chega assim E você do lado de fora Eu falei assim Acho que o melhor Melhor voltar para casa Como minha mãe tinha E eu peguei aquele ônibus ali Agora você vê Como eu estou dizendo Uma infância difícil Nesse sentido Economicamente Mas eu estou dizendo Mas a lembrança disso Na hora foi difícil Mas é uma lembrança boa Lembrança boa De ter vivido esse momento Você chegou ali Chegou ali na pequena área Tentei Acho que se eu não tivesse ido Eu ia ficar frustrado Mas como eu tentei Sensacional Fui à porta do estádio Pedi ao porteiro E quase Você sabe que nós dois Temos isso A gente ama o Roberto É um caso mesmo A gente é da mesma idade E no próximo bloco Nós vamos falar Do rei Do novo livro Do Paulo César E também das dificuldades Que ele teve Em encontrar A publicação A liberdade Para contar a história do rei A gente já volta Meu amigo Um dia Eu ouvi maravilhado No radinho do meu vizinho O seu rockzinho antigo Foi como se alguma bomba Explodisse no ar Todo o povo brasileiro Nunca mais deixou de dançar Este é o maldito Sérgio Sampaio Contando o surgimento De Roberto Carlos No cenário musical brasileiro Ô Paulo Como que você Explicaria assim Para um gringo Ou para um extraterrestre O fenômeno Roberto Carlos É É um fenômeno mesmo Maior da nossa música Popular Primeiro para dizer Que foi um artista Podemos esquecer isso Que quase não aconteceu De todos os artistas Dos grandes artistas Da música brasileira Foi o artista Que teve o começo De carreira Mais difícil Ele bateu Em todas as gravadoras Portas fechadas Portas fechadas Nas gravadoras Portas fechadas Nas emissoras de rádio Ele começou na era do rádio Ele queria ser um cantor Do rádio Tirando a cidade dele A rádio de Cachoeiro Ele chega no Rio de Janeiro Todas as portas fechadas Restava uma última gravadora Que era a Colúmbia A atual Sony E nessa última gravadora Ele consegue gravar Mas se ele tivesse sido Recusado ali Poderia Poderia ter Rodado E outra coisa importante Que eu destaco Na abertura do Novo Livro Ele não tinha ainda A canção do Roberto Quando você fala A canção do Roberto Você dá uma fórmula Que é muito curiosa Que é o rock A bossa nova E o brega Numa música só É uma espécie De uma reinvenção Dessa mistura Claro É um sincretismo disso Ele é Roberto Carlos A canção dele se distingue E se firma Exatamente por trazer Enfim Reunir esses três Estilos musicais Ele faz uma espécie De síntese Desses três estilos musicais Na forma de cantar É João Gilberto No sentimento Na temática Romântica Na forma de gravar No ritmo Rock As canções do Roberto Ele conseguiu fazer isso Trazer Isso é singular Porque só ele Entre os grandes artistas Da música brasileira Teve essa tripla formação Esse garoto aos 16 anos Se encanta com o rock and roll De Elvis Presa Aí é atraído Para a conta cultura Todos os seus símbolos Cabelo comprido A postura rebelde E logo depois Ele se encanta Com a bossa nova De João Gilberto Que aí foi o elemento Definidor Que coroa Que coroa essa mistura Coroa essa mistura Então ele vai Com essa tripla formação Ele começa a carreira dele Ainda não está bem definido Por isso que eu disse Foi um processo Então quando esse artista Consegue fazer essa síntese Ele Aí ele se revela E aí ele vai se tornar Roberto Carlos Agora Paulo César Eu nem preciso dizer Só pela forma Como você está contando A história dele Aqui para mim As pessoas já percebem O carinho Que você tem Por ele Mesmo depois de tudo O que aconteceu Você escreveu Este livro aqui Sem nenhuma mágoa Ou tinha ali Uma dificuldade Marcelo Taz Já falei isso E quero falar aqui Para você Olhando nos seus olhos Marcelo Taz Frente a frente Marcelo Taz Eu sou um pesquisador Historiador Um profissional da memória Roberto Carlos É meu objeto de estudo Então eu não tenho Mágoa desse objeto de estudo Eu não tenho raiva Desse objeto de estudo Eu não tenho Esse tipo de sentimento Mundano Ele é meu objeto De pesquisa Isso para mim É a coisa mais Definida e definidora Então se ele brigou Comigo Ficou com raiva De mim Isso é problema dele Eu não tenho Eu não Eu não Me envolvo com isso Então eu trato Como trato Chico Caetano Gil João Gilberto São os meus personagens Eu escolhi para escrever Para pesquisar Música brasileira Então eu não posso Ficar perturbado com isso Parar por causa disso Que bom Me atrapalhar por causa disso Que bom Isso não é problema meu Em resumo Isso não é problema meu Resolvido esse assunto Tranquilo Precisou de psicanálise Ou você resolveu sozinho Soma-se a isso Aí o que você falou do carinho Aquilo que eu te falei E eu também Aí é o que eu te falei A memória afetiva ajuda Porque são canções Que remetem A minha infância A adolescência A nossa vida A nossa vida E um período Feliz da minha vida Como eu te falei Então É sempre bom Ouvir essas canções Isso para mim não é problema Não tem nenhum Que poderia ser Uma coisa que remetesse A uma coisa difícil Talvez perturbasse um pouco Então nesse sentido Não tem Para azar dele Eu acredito Que ele talvez Quisesse também Alguém assim Que ficasse com raiva Eu acho que é sorte Mas tudo bem Música 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 Aqui está escrito o seguinte Roberto Carlos Outra vez Volume 1 Até 1970 Um livro de 900 páginas Falta 50 anos agora Como é que você planeja agora Dividir essa história? É Você sabe que o início Da carreira dos artistas É o que exige mais Mais páginas realmente O volume 1 Ele precisou disso Justamente porque Esse artista Que quase não acontecia Todas as portas fechadas Um processo Que foi resultando Ao longo de um tempo Até encontrar a sua forma E todas as polêmicas E toda a carreira ameaçada E o sucesso que podia acabar Então por isso 900 páginas São 50 músicas E o volume 2 Vai ter também 50 músicas A mesma quantidade de músicas Certamente vai ficar menor O que eu estou dizendo Em termos de volume de livro Vai ficar um pouco menor Mas as 50 músicas Serão também analisadas E contextualizadas E aí vai até quando? Vai até agora Aí vem até hoje Até hoje O volume 2 Claro O que acontecer hoje Poderá estar no volume 2 Perfeitamente Enfim, é uma obra em construção Nesse sentido É uma obra aberta No primeiro volume Podemos dizer É a construção do ídolo E o volume 2 A consolidação do mito Aí já é o mito Quando o Roberto Já é um personagem da história O que você aproveitou Do livro proibido Roberto Carlos em detalhes A pessoa pode ainda Se interessar pelo Roberto Carlos em detalhes Ou está tudo aqui agora? A história O fundamental do Roberto Carlos em detalhes A história do Roberto Que eu contei Roberto Carlos em detalhes Eu contei Em Roberto Carlos outra vez Evidentemente A história está aí Lá é outro formato Lá é outro estilo Lá eu trabalho com temas Roberto Carlos e o amor Roberto Carlos e o sexo Roberto Carlos e a transgressão Está aqui também Esse foi o livro Que acabou embargado Pelo Roberto E que é um livro Incrível Quando foi lançado Eu fui um dos primeiros Que escrevi sobre esse livro Já que eu sou Enfim Apaixonado por essa história E você foi uma das primeiras vozes Também a se manifestar Contra a censura A censura Você manda um recado lindo Para ele Que eu coloquei Inclusive No réu e o rei Quer dizer Foi uma voz ali Que se levantou Naquele momento difícil Tem um personagem fascinante Nesse seu novo livro Que é Helena dos Santos Ela ficou viúva Ainda jovem Empregada doméstica Favelada preta Cinco filhos E aí ela compõe um clássico Que é Na lua não há E dá para o Roberto Roberto grava E aí O que acontece com ela? Exatamente Quer dizer Uma das primeiras mulheres Compositoras no rock No Brasil Quer dizer Uma pioneira nesse sentido Alguém auxiliou Vai procurar esse cantor Que está começando E para a sorte dela Essa música Foi o lado B Da música Parei na contramão Que é o primeiro sucesso Nacional do Roberto E aí o Roberto falou Poxa Essa mulher me dá sorte Essa compositora Tem que estar comigo Em todos os meus discos E aí Cada disco do Roberto Colocava uma música De Helena dos Santos E tem várias histórias assim De gente que mudou de vida Depois que o Roberto Gravou Que poder é esse? E uma característica Também importante Compositores Pobres Na sua origem Negros Getúlio Cortes Edson Ribeiro Helena dos Santos Nenel Esses compositores Todos que o Roberto Grava nos anos 60 Tem essa característica Compositores que não conseguia Colocar sua música Com cantor nenhum Mas o Roberto pegava Adaptava Ajustava E ia gravando E com o pensamento dele Esses caras estão me dando sorte Foram todos juntos ali Quer dizer Isso vai até 1970 71 E qual é esse faro Do Roberto? Porque ele deve receber Até hoje Muita gente Querendo que ele grave Um faro Para o sucesso Aí é outra habilidade Que não é apenas Compor Fazer melodia E letra Mas ter esse faro De identificar Naquele Quantidade lá De várias músicas Essa música Que É isso O Luiz Zairão Conta Que ele fez um rock Para o Roberto Porque ele era o cantor do rock E o Roberto não se interessou Aí ele já Estava quase saindo O Roberto Toca o telefone O Roberto vai falar Nisso O Luiz Zairão Dá um toque De nossa canção Olha que Essa eu quero Olha que Preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la Seja onde for Para nunca esquecer Hoje em dia Falar inferno Numa música Não é nada demais Mas dá uma ideia Do que foi o Roberto gravar Quero que vai tudo Para o inferno Em 65 É A música foi um impacto Eu costumo dizer Que foi a música Até então De maior impacto social No cenário brasileiro Porque ela mexeu Com a igreja Com o jovem Com o pai Com a mãe Com o filho Enfim Com a juventude Porque a música Você falar isso Numa sociedade Até então Nós estávamos ainda Na sociedade Em 1965 Ainda agrária O Brasil vai se tornar Uma população Majoritariamente urbana A partir de 1970 Agrário Com problema De liberdade De expressão Sim, claro Conservadora Majoritariamente católico Conservadora Então Essa expressão Quero que você me aqueça Nesse inverno Vai tudo para o inferno Cantada dessa forma Com aquela agressividade Isso Mal comparando Mas é como se você Fizesse um refrão Que quero que você me aqueça Que tudo mais Vai para Mas isso cantado Assim para aqueles ouvidos Por isso que vários pais Não admitiam a música Tocar no rádio Proibia os filhos De ouvir E foi uma música Antenada com o que havia De mais moderno No próprio estilo De gravação Na sonoridade Muita tecnologia Que ele trouxe Da época Incorporando Porque ele consagra Aquela sonoridade Brasileira Do pop Porque não é o mesmo teclado Que se ouvia em Bob Dylan O órgão estava Nesse momento Surgindo no pop Mas o que você escuta Nos discos do Roberto É diferente Do que você escuta Um disco de Bob Dylan De qualquer outra banda Então não era mera cópia Não Era o som brasileiro Aliás, dizem Que pode ser o contrário Que ele influenciou Muita gente Com esse teclado Sim Vários Pelo menos na sonoridade Aqui do rock nacional Todos eles Aquele órgão Do Lafayette É uma marca É uma marca maravilhosa E essa marca Se consagra Definitivamente Especificamente Na gravação De Quero Que Vá Tudo Para o Inferno Já tinha começado Um pouco antes Mas é essa música Que define tudo Define a carreira dele Define a jovem guarda Todo aquele movimento Porque é daí Que se deu A explosão Paulo César Depois de tudo isso Que você passou Essas dificuldades Todas Que a gente conhece Quem para você Hoje é o Roberto Carlos? Eu acho difícil Você apontar Porque não tem Alguém Desses que estão aqui Mas eu acho Que a história é aberta Isso não quer dizer Que pode ser Que nesse momento Estou falando aqui Com você Amanhã Vai surgir Alguém Que se olha Está aí Por isso que eu estou dizendo Mas dos que Mas dos que até Ou ele Pode estar vendo Agora você falar E ele já se transforma Depois dessa conversa Dos artistas Que já apareceram Aqui Você não tem Nada semelhante No sentido Do impacto Porque não foi só O impacto na música Na música No comportamento Na estética No rumo Da música brasileira Você sabe Que a Tropicália Não existiria Sem a jovem guarda E a jovem guarda A força do jovem guarda Foi o Roberto Carlos Isso aí o próprio Caetano fala Foi a mediação Fundamental e necessária Não é à toa Que ele vai se tornar O primeiro artista Da música brasileira Fora dos Identificado Aos ritmos nacionais Porque todos os Grandezidos Antes de Roberto Ou cantavam samba Ou cantavam baião Ou marchinha Sempre identificado A ritmos Considerados brasileiros Ele vai ser o primeiro Fora dessa Desse patrão Desse padrão Que pega um ritmo Estrangeiro E transforma Num ritmo Que é um ritmo Brasileiro Mas que quando Quando ele pegou E fez Não Então teve uma transição Para isso Não era considerado Então por isso Que se usava muito A expressão Música brasileira O pessoal da música brasileira Quem era? Caetano Gil Daí a sigla MPB Música Popular Brasileira Por que MPB? Música Popular Brasileira Porque nós fazemos música Ele também é popular Mas eles não são brasileiros Nós somos da MPB Eles fazem uma música alienígena E alienada Nós fazemos MPB E o MPB também O popular do MPB Não é só no sentido De execução Mas de abraçar As causas populares Aquela música de temática social Que é outro elemento Que distingue Da luta contra a desigualdade Então por isso A expressão MPB Na visão desse pessoal Aquela música da Jovem Guarda Era alienígena E alienada Claro que isso Eu estou dizendo É no momento do embate Isso vai Ter uma nuance Ter uma complexidade Aos poucos Isso vai sendo assimilado Aos poucos Acaba conquistando Hoje já há um consenso Que toda música Produzida nesse país Se é feita por brasileira Música brasileira Você pode fazer um rock Você pode fazer um samba Mas todos De Zeca Pagodinho A Rita Lee Mano Brown Todos pertencem A uma mesma instituição Agora olha aqui pessoal O mesmo cara Que manda tudo para o inferno Faz canções de louvor A Jesus Cristo Nossa Senhora No próximo bloco Nós vamos falar De contradições E do lado polêmico do rei Nós vamos falar De censura Liberdade de expressão Você aí participe Livremente na hashtag Provoca A única vez Que eu me arrisquei A tocar violão Num programa de TV Eu cantei É Preciso Saber Viver Com um grupo de crianças E regência do maestro João Carlos Martins Foi no Conversa De Gente Grande Na Band Eu sou fã De Roberto Carlos Desde sempre Mas teve um fato Que esfriou A minha relação Com o rei A censura E perseguição A um livro Escrito pelo meu convidado Paulo César de Araújo O Paulo Isso foi Há 15 anos Né Quanto O tempo voa Né Paulo O que que ficou Dessa experiência Da censura do rei Com você Também lembrar Marcelo Que o Roberto O Roberto O Roberto não pediu O grupo Procure Saber Isso Se juntou Se juntou A Roberto Carlos Se juntou Para apoiá-lo Nessa censura Para apoiá-lo Nessa censura Porque Roberto Ele expressou ali Uma visão Qual é a visão? Uma visão patrimonialista Da história O que que é essa visão? Ele acredita Que assim como ele tem Um automóvel Assim como ele tem Um imóvel Ele tem a história dele Esse é o pensamento dele Que aliás Não é exclusivo dele Você tem várias pessoas Na sua cidade Que pensam assim A minha história É um patrimônio meu Quem escreveu esse livro Se apropriou do meu patrimônio Daí o pedido de prisão Porque se alguém invadir O terreno dele Como se tivesse roubado Uma coisa que era dele E ele falou isso textualmente E aí eu quero lembrar Que nós estamos falando De um grupo Procure Saber De gente que a gente admira Caetano, Chico, Erasmo Javan, Milton E são pessoas Que já sofreram censura Depois eles mudaram de ideia E viram Onde que eles estavam Que terreno era aquele A nossa privacidade A nossa intimidade É o que esperamos Que o poder judiciário E os demais poderes Sejam a nossa voz A voz de todos Não queremos calar ninguém Só queremos O que a Constituição Já nos garante O direito de nos defender E nos preservar Não queremos calar ninguém Mas queremos que nos ouçam Por que você acha Que aconteceu Esse tipo de pensamento Com artistas desse calibre? Pois é Isso foi uma das coisas Mais surpreendentes Porque o Roberto Não surpreendeu Por quê? Porque ele Primeiro ele nunca Teve maiores envolvimentos Com a luta Por maiores liberdades públicas Ele não estava Na linha de frente Nunca esteve Na luta pela anistia Contra a censura Então ele sempre esteve Na dele E esses artistas Estiveram Esses artistas Fizeram música Participaram Então o impacto A surpresa Maior Foi exatamente Era algo incompatível Com a biografia Incompatível com a história Com a história deles Mas o fato é que Isso não pode ser apagado Da história Não Esse episódio não pode Não Por quê? Não pode Porque a liberdade de expressão De novo no Brasil Ela está sendo ameaçada Claro E o argumento dos artistas Era a defesa da privacidade Que é uma coisa legítima Agora Privacidade é um direito absoluto Uma pessoa pública Por exemplo A vida dela também Não é pública Não passa a ser Parte do interesse público Claro E muitas vezes A privacidade é usada Como argumento Ou pretexto Para censura Para ter o domínio Dessa história Você sabe Que eu lhe considero Para porra Nós é amigo De infância Estudamos juntos Fui na sua casa Semana passada Eu nunca dei em cima Da Bruna Marquezine Quando ela estava com você Não Porra Não vou estragar Nossa amizade Por conta de mulher Não Não esquece Vou até pagar O contato dela Meu parceiro E não devemos esquecer também Porque isso foi em 2013 Tinha lá um obscuro deputado Na época Chamado Jair Bolsonaro Quer dizer Obscuro para quem não era do Rio Quer dizer Ele não era muito conhecido Nacionalmente Quando o deputado Newton Lima Fez o projeto De liberação das biografias Esse deputado Jair Bolsonaro Ele militou contra Ele foi contra E quando Procure Saber Entrou em cena Exatamente nesse ano Foi quando Esse projeto Estava tramitando Na câmera Quando tinha uma ação De inconstitucionalidade Lá no STF A repórter Da revista Época Foi ouvir Jair Bolsonaro Perguntou Jair Bolsonaro Como é que o senhor Se sente Defendendo hoje As mesmas causas De Caetano E Chico Buarque E Bolsonaro Respondeu Não Eles é que estão Defendendo a minha tese Bem-vindo ao clube Ou seja Eles ajudaram A jogar água No moinho De Jair Bolsonaro Muito triste Esse alinhamento Naquele momento É bom deixar claro Porque sinalizou Que Jair Bolsonaro Não é tão absurdo Se Caetano Chico e Gil Estão defendendo A mesma tese De Jair Bolsonaro Isso aconteceu em 2013 Foi um momento Muito triste E ali Naquele momento Uma pessoa Que eu respeito Bastante A Paula Lavigne Ela disse Que ela não era Contra a publicação Mas contra a venda Das biografias Isso deu uma brecha Para acusar A censura? Sim Eu acho que As manifestações Deles todos Foram infelizes Quer dizer Essa aí As tentativas Mesmo quando falava Em privacidade Você está falando De artistas Que expõem Sua privacidade Na música Em matérias de revistas Sempre fizeram isso Quer dizer Não convence muito E nesses casos Muito menos O fato é que Eles queriam Ter um domínio Da 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 história Da história Da história Um controle da história Para um uso econômico Para adaptar Porque eles perceberam Também que a biografia Era a base Para filmes Para cinebiografias Um pouco assim Ter o controle Econômico Dessa história Enfim O fato é que Essa é uma página Infeliz da história Desses artistas Desses nossos Grandes ídolos Grandes artistas Certamente Esse fato Estará em todas As grandes biografias Que serão feitas Sobre eles Pode não fazer agora Nem amanhã Mas as grandes biografias De Chico As grandes biografias De Caetano Que serão escritas No futuro Essas biografias Serão grandes Porque vai mostrar Vai mostrar Esses artistas Na sua complexidade Nas suas contradições Então esse episódio Um debate importante Que é o debate Da liberdade de expressão E num momento crucial Um momento de transição De uma sociedade brasileira Que vinha avançando Liberar as biografias Não autorizadas Mas não liberou O Roberto Carlos Em detalhes Por quê? Porque ali Eles jogaram A tese A ação Foi para determinar Se era possível Prevalecer Os dois argumentos Que foram usados Por Roberto Na ação contra mim A história A história tem que ser autorizada E não pode haver Privacidade Relato de privacidade E o STF se manifestou Não Não existe dono da história Não existe essa privacidade Absoluta Para figuras públicas Jogadores Políticos Artistas Enfim Isso ficou claro E por nove votos a zero Os nove ministros presentes Definiram isso De forma pacífica Agora a questão Do Roberto Carlos Detalhes É porque Tinha havido um acordo Lá em 2007 Aquele famoso acordo Com o juiz Cantor A editora Se rendeu Entregou o livro Eu estava lá na audiência Fiquei sem defesa Porque a editora Decidiu fazer o acordo Com o Roberto Carlos Então por conta Desse acordo A editora Não pôde mais Lançar o livro Porque isso já estava Sacramentado Lá no acordo Foi um acordo judicial E eu quero ainda Falar desse acordo Porque o juiz Que decidiu Parece que Nessa sessão Deu um CD Dele Ele era músico Amador E tirou foto Com o Roberto Que julgamento Foi esse Foi um dos momentos Mais constrangedores Da justiça brasileira Os momentos Mais lamentáveis Marcelo Porque Você imagina Era uma audiência De conciliação O que no primeiro momento Nos pareceu algo positivo Quer dizer O juiz falou Olha Roberto entrou com a ação No criminal No cível E no criminal O cível já foi logo Proibindo o livro Deu um eliminar Não Proíbe o livro O juiz Tessio Pires Da vigésima Barra Da barra funda Aqui de São Paulo Falou não Quero aqui os dois Aqui O réu e o rei Quero os dois Uma audiência De conciliação Por isso que parecia Uma coisa positiva No entanto Ao chegar lá O juiz estava Francamente favorável A Roberto Logo do início Da sessão Foi ameaçando Fechar a editora Planeta O que deixou O gerente César Gonzales Já assustado Como assim A editora pode ser fechada Porque é muito grave Se publicar uma biografia Não autorizada no Brasil O senhor não sabe disso Tal Aí a editora foi Perdendo a confiança Já foi constrangida Durante a audiência Eu ficava me perguntando Mas se esse juiz É tão favorável A causa do Roberto Por que ele marcou Essa audiência De conciliação Eu ficava me perguntando Mais ou menos No final da audiência Ele falou Olha Roberto Quero também dizer Que eu também sou cantor Compositor Aí ele tirou o CD O juiz Tessio Pires Com o nome artístico Telopes E falou assim Olha aqui Roberto Escuta esse disco Dê a sua opinião Pois não O senhor Aí deu aqui Para o advogado Deu o CD Para mim Enfim Fez a distribuição Aí você viu Que a causa era perdida Não A editora ali Na hora No seu quadro Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Você se sente aliviado De estar aqui hoje Lançando 15 anos Depois Claro Encerrando esse capítulo Encerrando esse capítulo E de um jeito Eu tenho que falar Isso pra eles Esse livro novo É mais carinhoso Com o Roberto ainda E carinhoso Não quer dizer Que você está Puxando a história Pro lado dele Mas contando Com respeito A história De um dos maiores artistas Do Brasil Como eu faço Com todos os artistas Como eu fiz Com o Waldir Que sou eliana Eu trato todos Dessa forma Agora Não dá pra esconder Debaixo do tapete As contradições Os equívocos Ainda mais Com essas consequências Com consequências Que no contexto Da sociedade brasileira Certamente Não seria positivo Se prevalecesse Essa visão Patrimonialista Da história Essa visão Excludente Autoritária Conservadora Então era importante Ter uma resposta A isso Isso foi dado E era importante Pra mim particularmente Encerrar esse capítulo Não podia ficar aqui Lamentando um livro Que saiu por conta De um acordo esdrúxulo Não teria sentido Não Que bom Daí a decisão Vamos ouvir mais O pessoal Que está lá do outro lado Edna Paula dos Santos Por que Roberto Carlos Foi a maldade Que só nos fez bem Ela pergunta Aliás É um verso Da música Outra vez Que por uma incrível Coincidência Roberto grava agora Junto com o meu livro Que é o meu livro Roberto Carlos Outra vez Está chegando Em todas as livras Galerias E Roberto Carlos Regravou agora Essa música Outra vez Outra vez Que tem esse verso Da compositora Isolda Você é a maldade Que só nos fez bem Você foi o melhor Você foi o melhor Dos meus planos E o pior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Se tornando Se tornando um dos maiores Clássicos do repertório Você acha que dessa vez Ele vai ler Ele vai ler o livro Não do STF Uma coisa A minha história A minha história é um patrimônio Meu Eu que devia escrever Esse livro Contar essa história E ele vai ficar pensando Isso pra sempre Então eu acho Que ele tem Uma rejeição Assim Por parte desse pensamento Em relação a qualquer livro Que chega dessa forma Então É a minha opinião Acho que é isso aí Então Além do mais Ele não tem o hábito De ler mesmo Roberto Carlos Provavelmente Nunca leu uma biografia De ninguém O Roberto Carlos É um homem Que assiste televisão Ele vê o mundo Pela televisão Ele assiste novela Ele assiste o Fantástico O Jornal Nacional E ele agora navega Na internet Nas madrugas Nas madrugas Se ele estiver Te ouvindo agora Qual é o recado? O recado É dizer pra ele O que ele sempre Diz pra nós Não é isso? Ele dizia assim Olha aqui Roberto Carlos Olha pra mim Roberto Carlos Olha aqui Não importa os motivos Da guerra A paz É mais importante Que eles Essa frase Vive nos cabelos Encaracolados Das cucas maravilhosas Mas se perdeu Nos pensamentos Poluídos Pela falta de amor Muita gente Não ouviu Porque não quis ouvir Roberto Carlos Eles estão surdos Cara Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história Pra contar De um mundo Tão distante O que que você aprendeu Que mais te ajudou A saber viver Paulo César? Ah, rapaz Não sei Cara Te falar assim O que eu mais aprendi Você sempre faz Algumas perguntas Assim complexas Entendeu? O que mais Que eu aprendi Nessa dureza Nessa dureza Da vida Você passou Por um tempo Uma aprovação Aí árdua Né, Paulo César? É disso que eu estou falando E o Roberto Fala que é preciso Saber viver O que que você aprendeu Nesse embate? É preciso saber viver Então uma pergunta Mais fácil Paulo César Depois de tantas brigas Aí depois de perder Anos de trabalho Ou de arriscar Perder esses anos de trabalho Paulo César de Araújo O que é a vida? Cara Pergunta mais difícil Ainda que você faz O que é a vida? O que é a vida? Vinícius de Moraes Naquele Grande Clássico Lindo Samba da Benção Falou que a vida É a arte do encontro Embora haja Tanto desencontro Na vida Mas eu prefiro A dúvida Do Gonzaguinha Quando ele fala Assim A vida O que é O que é Meu irmão O que será A vida? Será a batida De um coração? Será uma doce Ilusão? E a vida? Eu só não concordo Muito com A apoteose Do refrão Quando ele diz Que fica com a pureza Das crianças Que a vida é bonita É bonita É bonita Ela é bonita Mas ela pode ser Muito feia também Ela pode ser Prazerosa Mas ela é muito dura Enfim A vida é complexa Você está me enrolando Com Gonzaguinha E Vinícius de Moraes Você está me enrolando Com gente boa Mas eu quero saber Pro Paulo César de Araújo O que é a vida? Quer dizer O que é a vida? Eu acho, cara Que só quando Só quando você morrer Que você vai poder saber O que é a vida O Paulo César Vai que o Roberto Está vendo aí Na madruga Manda um recado aí Para o rei Olha aí, rei Presta atenção Se liga, hein, rei Siga esse cara aqui Leia o que ele disse Ouça o que ele falou, cara Ele te deu toques Ele te falou Coisas muito profundas E muito importante E ele te conhece Te conhece tão bem Quanto eu É preciso saber viver Valeu, Roberto Valeu, Paulo César Mais tarde não sofrer Obrigado pela visita Prazer estar aqui